Vamos ver se você tem essa brabeza toda E aí malvadão, ou não? É, acaba a valentia de um homem Quando a jojo que ele ama vai embora É, tanta coisa muda nessa hora Que o mais valente dos homens chora É, acaba a valentia de um homem Quando a mulher que ele ama vai embora É, tanta coisa muda nessa hora Que o mais valente dos homens chora Diz que faz, acontece Que não tem medo de nada Levanta a voz, fala alto Maltrata a mulher amada Quando ela sempre vai embora A montanha se desmancha E o mais valente dos homens Chora como criança Tem que chorar, bebê Chora Mas chora daquele jeito que eu gosto É isso aí, não deu valor, perdeu, né? A grama do vizinho tá sempre fresca Se você não tomar conta da sua, você vai perder Aliás, já perdeu, né? É, acaba a valentia de um homem Quando a mulher que ele ama vai embora É, tanta coisa muda nessa hora E o mais valente dos homens E o mais valente dos homens chora Diz que faz, acontece Que não tem medo de nada Levanta a voz, fala alto Maltrata a mulher amada Quando ela sempre vai embora A montanha se desmancha E o mais valente dos homens Chora como criança Levanta a mão pra tu ver É grade, é cadeia Lei Maria da Penha Nós mulheres merecemos respeito Chega de feminicídio Mulheres, levantam mulheres Somos dona da porra toda E o mais valente dos homens E o mais valente dos homens E o mais valente dos homens Obrigado.